Música Tudo aposto para lhe fazermos mais uma grande revelação. Fazermos, como quem diz, para tu fazeres a tua revelação de hoje, qual vai ser? Olha Isabel, antes de fazermos uma revelação, quero deixar aqui aos nossos espectadores, primeiro que tudo um obrigado pela lealdade que me enviam alguns e-mails, porque criamos um grupo que se chama Revelações. Isso no Facebook, não é? Exatamente, onde as pessoas interagem de uma forma interessante, comentam, portanto um obrigado. Depois queria também dizer aos nossos espectadores que é importante, sempre que precisarem de alguma coisa de viagem, o meu e-mail é nunelubito.me.com. Portanto disponham, tanto a nível de fotografia, como a nível de viagem, guias, porque fazem imensas perguntas, como é que vamos para ali. Conselhos, não é? Sim, sim, portanto sejam bem-vindos, porque eu ajudo-os naquilo que quiserem. Sobre fotografia e sobre esta imagem, digo-te que é uma das imagens... Estamos na Namíbia, estamos em África, estamos em qualquer lado onde nos possa ter uma linha de indígenas. Mais uma vez, eu escolhi esta fotografia ligada... Eu sou fã de indígenas e sou fã de etnias completamente fora e em extinção. Os imbas são das etnias mais primitivas, se assim posso dizer, que existem no planeta. Talvez só na Papua Nova Guiné é que eles conseguem ainda manter esta linha. Então o que é que são os imbas? Os imbas é um povo que caça e é um povo que vive basicamente da caça. E consegue manter uma linhagem tanto de cor como também de defesa na natureza, que é como eles são. Estas pessoas são todas douradas. O que é que eles fazem diariamente e de manhã? Enquanto nós nos lavamos, eles não fazem isso. Eles sujam-se, não? Exatamente, com lama. Portanto, eles põem água, que é muito difícil, vão ao rio buscar a água, põem lama e conseguem exatamente se camuflar. Porquê que eles se camuflam? E devem ter a pele sempre hidratada, não? É verdade. A primeira coisa, conseguem ter uma cor ligada à terra, à própria terra. Isto a nível de animais e defesas à natureza. Conseguem-se defender dos animais. Conseguem-se camuflar, não é? Camuflar, exatamente. A segunda parte, conseguem ter uma linha de equilíbrio de calor. Eu percebi que eles, ao conseguirem camuflar, como tu dizes e bem, a sua pele, é como estar em Marrocos e estarem vestidos de preto. As pessoas julgam que aquilo, mas ele tem calor. O preto, não, não. O preto consegue manter o próprio equilíbrio do organismo. E neste caso, eu percebi tudo isso. O ritual que eles têm na aldeia do Zimba é, de manhã, ordenhar as ovelhas e as vaquinhas e tirar todo o seu leite. A partir desse leite, conseguem fazer o seu queijo, conseguem fermentar o leite com queijo e conseguem ter um ritual todos os dias igual. Eu estive lá, sensivelmente, oito, dez dias e presenciei isso. É incrível, mas os homens que vão caçar só aparecem de seis em seis dias. Então estás numa aldeia de indígenas, como eu estive... Ora, não há divórcios nessa aldeia, com certeza. Não, eu acho que nem casamentos há. Sabes que ali a pessoa que tem mais cabeças de gado é a pessoa que pode ter mais mulheres. Eu encontrei um homem que tinha seis, sete mulheres. Essa analogia é que eu não acho nada bonito. Sabes que tem a ver com a cultura de cada país. Sabes que os muçulmanos também têm essa cultura, consoante o poder económico, mas as mulheres concordam também. Porque uma vez questionei no Dubai se aceitava que o seu marido tivesse três, quatro, e ela respondeu-me, deixe que ela me dê aquilo que eu preciso, seja bem-vindo. Portanto, é gira aquele calendário. Portanto, segunda com a Mariana, terça com a Cristina e quarta com a Elizabeth. Isso tem que dar uma dor de cabeça. A quem? A homem. Ah, então deixa estar. Ele gosta e mantém-se assim. Aqui é diferente, aqui é diferente. Aqui tem a ver com o poderio das cabeças de gado. Porque o poderio das cabeças de gado, também, mais uma vez, é a parte económica. E então, quando... Eu há pouco tempo, agora fugindo um pouco da Namíbia, há pouco tempo li e vi um documentário que tinha 27 mulheres, 105 filhos, um senhor, em Angola. Portanto, agora imagina... Obra. Isso é mais que uma obra. Aliás, aquele senhor, quando um dia falecesse, deveriam guardar as suas partes íntimas no museu, porque aquilo é uma obra de arte, não é? Muito bem. Passando esta parte do zimba. Sabes, Isabel, quando chegas a uma aldeia destas e quando percebes onde é que estás, tu nem acreditas, porque isto é viveres num mundo completamente à parte. Não há televisão. Mas, porque eles vivem em perfeita comunhão com a natureza, é a própria natureza que lhes dá a subsistência, mas eles também não maltratam a natureza. Portanto, é essa comunhão, não é? Não podem. Vivem em uníssono e aí conseguem ser felizes. Primeiro que tudo, não há televisão. Depois, não há despertadores, não há relógios, o sol impera. E quando o sol impera de manhã, mal que há um pouco de sol, saltam e vão fazer os seus asaferes e, no fundo, aquilo que as pessoas mais gostam e precisam de fazer. E depois vivem numa linha muito tranquila. E é giro quando estás com eles. E eu digo, então, mas o que é que eu faço agora? E encontras, vais de cabaninha em cabaninha, cada um está na sua onda. Então, a única pessoa que tinha rádio era um velhote muito interessante. Então, de vez em quando, eu ia lá perguntar-lhe o que é que se passou. Ele dizia-me assim, hoje só dá música, dizia ele. Música, música. Ou seja, as pessoas não vivem a pensar se o Ministro da Educação se demitiu, se o PIB baixou. As pessoas não vivem a nada disso. E diz-te uma coisa... Mas ainda não se demitiu. Como? Não, básica. Eu digo-te que é preciso mesmo ter um espírito completamente diferente e uma adaptação muito difícil para conseguires viver nestes locais, sabes? Que são locais onde nada existe. Mas às vezes as pessoas também têm um bocado de receio de ir para esses locais. As pessoas nós. Com medo, exatamente, com medo, nós turistas, nós viajantes, com medo da recepção, não é? Porque habitualmente as pessoas pensam que essas tribos possam ser mais violentas, que não gostem de... Existe aqui uma questão racial, é verdade. Aí sim. Sempre que estás em África, tens que ter cuidado e tens que perceber quem tu és, qual é a tua etnia branca. Mas eu vou-te dizer uma coisa que li ontem no jornal e fiquei boca e aberto. Sabes que no governo americano, no estado da Geórgia, as festas, as festas dos estudantes, as finalistas, ainda são divididas entre brancos e negros? Eles estão a tentar uma petição que pela primeira vez consigam misturar os negros com os brancos. Isto é em 2013. Portanto, agora imagina, na Namíbia, quando chega um branco, o que é que este branco quer? Eu lembro-me que antes de chegar a esta tribo, vi uma menina com os seus 12, 13 anos, que tenho uma fotografia também, com 3, 4 irmãos. E o que eu gostei, eu queria fotografar aquela menina. Então criei ali uma luta saudável com pão e ela não queria vir a mim, tinha medo. Então eu pus o pão no meio, entre nós, tipo 100 metros cada um. Ela andava, eu andava, ela andava, eu andava. E para fotografar aquela menina, foi depois, quando ela pega o pão, eu fico ao pé dela, andei para trás para que ela não pensasse que eu lhe fosse tocar. E fotografei-a e vi a seguir, para partir. Foi para o topo daquela areia, um topo, uma montanhazinha, e faz-me com o saco assim. É pá, oh Isabel, há coisas que na vida são únicas. Olha, é quanto a esta fotografia. Foi mais fácil de fazer ou não? Não, esta fotografia, esta fotografia, eu tenho um vídeo na internet que mostra onde é que eu fiz esta fotografia. Então ela começa a me cantar. tal, tal, tal. E isto é uma sequência de fotografias, eu tenho este vídeo exatamente que mostra. Então é a mãe e o filho. Este cobertor é o único cobertor que ela tinha. E se olhares, este cobertor é exatamente a cor que eles têm. Castanho e bege. Lembro que lhe levei uma bola de futebol. Tu não imaginas o que é chegar ali com uma bola de futebol. Oh meu Deus. Daquelas de encher, tipo da praia. E levei a bola de futebol. Mas foi uma festa. Então fiquei ali com esta mãe e com este filho e gosto destes três olhares. Cada um está no seu mundo, cada um está na sua. Eu estou ali a... Mas há muita ternura entre eles. Há ternura até entre mim e eles, porque eu estou ali deitado no chão. Há-de reparar que o meu plano é um plano mesmo de baixo. Não é um plano alto. É um plano... Estou mesmo em baixo e consigo-lhe estar ali a fotografar, a falar com eles. Ela cantou-me uma canção. Sabes que as fotografias, por vezes, deveriam ter música, ou voz, ou som. Bom, ela estava-me a cantar uma canção e eu estava ali a fotografá-la. E passámos ali uns 20, 30 minutos completamente interessantes. Mais uma vez, estava com o Filipe Morato Gomes. Ele gravou este vídeo. E este vídeo realmente é interessantíssimo. Podemos ver este vídeo, então, no... Sim, no YouTube, no meu canal, que se chama Om Shanti. Ou então no Nulubito Imba. É fácil. Não és fantástico que até tens um canal de televisão. Não. Um canal de televisão não tenho. Tenho um canal no YouTube que se chama Om Shanti. E aí tenho 400 vídeos do mundo inteiro onde podemos viajar. Então estou a brincar contigo. Portanto, vamos, certamente, dar uma espreita dela. Força. E entrar um bocadinho nas tuas aventuras. E ver eu a fotografar. Porque esta imagem estou eu a fotografar. Agora vamos fazer isso já de seguida. Até porque o programa acabou. E enquanto desfazemos as malas e voltamos a fazer para a próxima viagem, vamos aproveitar e deitar um olho, então, a estes vídeos do Nuno Lubito. Não se atrasse, porque o próximo encontro está desde já marcado. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.